Olá, que bom te ver Do nada a Viola Deixa eu roubar uma maçã aqui, que eu tô com fome Bom, vambora né, vamo ver o que vai acontecer É, eles ajudaram um pouco, um pouco É nóis Eu acabo com eles Eu falava com um duende aqui naquele dia Sim, Lodgok É um amigo Bom Pareceu mesmo que vocês tinham uma boa relação Nos conhecemos há muito tempo Desde que eu servia as mesas aqui como estudante Bem antes de comprar o lugar Ele me tratava bem, mas não éramos amigos na época Ele desconfiava de todos os bruxos Mas são amigos agora Sim, eu não o via há anos antes dele aparecer alguns meses atrás Mas ele me reconheceu na hora Não posso dizer o mesmo dos meus colegas de classe Eles precisaram de algum tempo pra perceber que eu sou uma bruxa e não um bruxo Nem todos os duendes são como o Reinrock e seus apoiadores Lodgok também se preocupa com o que está acontecendo Nesse caso gostaria de falar com ele Especialmente sobre o Reinrock Onde eu posso encontrá-lo? Presumo que seu interesse tem a ver com os rumores Sobre Reinrock estar trabalhando com o nosso amigo Exatamente Exato Se ele não estiver aqui Vai encontrá-lo fazendo negócios no Cabeça de Javali Ele é um conhecido comerciante de metais É melhor mencionar que conversamos Ele é um pouco cauteloso com bruxas e bruxos E com razão Até jovens como você Assim, se você busca informações pra deter o Reinrock Top Você não pareceu ter se abalado com o Hulkwood Harlan no outro dia Eles não te assustam? São apenas uns valentões Nunca tolerei pessoas assim na minha vida E com certeza não vou tolerar se forem atrás dos meus amigos Não me entenda mal Eles são bruxos perigosos e devem ser tratados com cautela Mas é preciso confrontá-los e lembrá-los Sempre que possível De que nós protegemos uns aos outros Aí, aí Você sabe no que o Reinrock e o Hulkwood estão trabalhando juntos? Apenas o fato de que eles parecem ter formado uma aliança instável Amizade entre bruxos e duendes é algo raro Mas entre aqueles dois? Garanto que um tem alguma coisa que o outro precisa São como uma serpente de duas cabeças Vai ser preciso eliminar os dois pra impedir o que quer que estejam planejando Vambora Agradeço, Cirona Se encontrar o Lord Gok Diga que mandei lembranças Tá Eu não sei o que você fez pra ter tantos inimigos poderosos Mas, por favor Tome cuidado Vou tomar Eu acho Posso garantir muita coisa não Opa Passar todas essas trancas nível 2, velho Opa Mano, como é que eu não tinha visto isso aqui? Porra Era o que estava faltando em Rocksmith Nossa Concluir sem querer Pesaço É por isso que eu não gosto de ir É por isso que eu não gosto de pegar TP Eu não gosto de fazer esse bagulho Eu gosto de ir correndo Porque aí tu descobre mais coisa, tá ligado? Ué Peraí É aqui Nossa, eu já te vi, hein? Nossa, ele é igualzinho àquele outro doente que eu ajudei lá na outra vila Não é? Aqui eu já entrei que eu já roubei o negócio que tinha aqui Reveio Roubar mais uma amenda aí Tudo bom, querido? Olá, Lord Gorg Cirona disse que estaria aqui Ah, foi mesmo? E ela mandou notícias? Não Tá viva Na verdade Eu queria falar com você É sobre o Renrock Agora me lembrei Lá no Três Vassouras No dia do ataque do Trasgo É você quem ele procura Sou sim E preciso saber o que ele e seus apoiadores estão tramando Para ficar um passo à frente Digamos que eu saiba Por que devo confiar em você? Por quê? Cirona confia em mim E ela acha que queremos a mesma coisa Bem, se a Cirona confia em você Tá vendo? Muito bem Sei de uma coisa que pode nos ajudar O quê? Um jeito de fazer o Renrock me contar os seus planos Estou ouvindo Há muitos anos Uma bruxa terrível Roubou uma relíquia sagrada dos duendes Dizem que ela levou-o para o seu sarcófago Uma tumba que apenas bruxos podem alcançar Renrock e eu tivemos um desentendimento no passado A relíquia pode nos reaproximar Se eu recuperar a relíquia Que garantia a Volterde que vai me falar a verdade sobre o Renrock Isso requer confiança Eu confiarei que você não vai fugir com a relíquia E você confiará que eu contarei o que descobri Junte os suprimentos que puder E me encontre perto do túmulo da bruxa Onde é que fica? Para que suprimento que eu quero? Eu não quero suprimento não Ou eu quero? Eu quero suprimento? Vou dar um pulo aqui então Está falando que eu quero? Nem sei o que eu quero? Não dá para entrar com a porta gradeada Tem alguma coisa que eu queira aí, querido? Obrigado novamente pelas poções que trouxe para a Madame Lawang Me poupou Comprar esse do Wiggle Wilds aqui Uma decisão sábia Porque eu não estava muito bem nas pernas Espero te ver de novo Até mais Ah, eu não quero o Leptos Corn de novo não O que é que tu vende? Malva Eu posso comprar isso aqui depois, né? Qualquer dia desse Eu vou comprar porque eu sou rico Vou comprar porque eu sou rico Vamos para onde? Quando quiser Ótimo Não temos tempo a perder Corre, filho Eita Ah, que maneiro Eu quero fazer isso também Vou dar pipa, porra Os duendes acreditam Que o verdadeiro dono de um objeto É quem o criou Não quem comprou Os bruxos têm outra visão Não sei como conseguiram trabalhar Com os duendes e vice-versa As diferenças entre nossas espécies São imensas É o que parece Você pode não acreditar Mas acho que essas diferenças Nem sempre são insuperáveis Ah, eu não consigo coisar Está longe É É Porra, nem para Ativar Não está tão longe assim, cara Nossa Acabou Vamos lá Vamos correr até lá Calma aí Que aqui tem Mimirobio Bora, querido Isso, bora Onde é que fica o túmulo dela? Aqui? Porra, tem muito lerdo, Coroa Opa, eu já vi isso aqui, hein Nossa Nossa Tenebroso Tenebrousers Mouse Não funciona Pô, preciso comprar um mouse decente Deus que me livre É, tem muitas Você não teria alguma ideia Do que pode estar me esperando Dentro do túmulo, né? Ah Como uma bruxa das trevas Estava envolvida Acho que você pode encontrar Os protetores sombrios Conhecidos como Infere Essas criaturas sórdidas Prosperam na escuridão E no frio Elimine-os com luz Força E principalmente Fogo Parece que o Ringrock e o Hookwood Estão conspirando Por quê? Já ouvi dizer Que quando aqueles De coração impuro Se unem Eles raramente Contam todo o plano Uns para os outros Tenho meus palpites Mas acredito Que essa aliança Seja instável E bem frágil Espero que a nossa Seja diferente Tá bem Ele ficaria muito grato Se eu o devolvesse Faço isso Tranquilamente Tenho fé em nossa aliança Boa sorte Mais uma vez Porra, bonitinha Mentira Fé indo para a galera Aguardando ansiosamente Seu retorno Tenha cuidado Cagão 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 Com o brinco Tá trancada Marebola Chega aí Rebele Pelas barbas de Merlin Mas o quê? Pelas barbas de Merlin Falou como tivesse acontecido Um bagulho muito louco Não pode ser o túmulo da bruxa Acho que preciso continuar Também acho que não é não Opa Aqui Seu nomeizando era Aki Era Deixa eu só ver o que tinha desse ladinho aqui Só isso Polete Por enquanto Tá muito tranquilo Aham 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 Acabou Peraí, como é que eu pulo aqui? Parcou, pô. É isso aí, roubei o que tinha pra roubar aqui. Tem mais coisa pra roubar? Nossa. Tá, porra. Foi sem querer, hein? Ah, isso explode? Que loucura. Ainda bem que eu não tomo dano. Cara, eu tenho que botar essa porra aqui, porque ficar trocando isso aqui toda hora é chato. Um aqui. Agora o outro tá aqui. Agora eu preciso saber o que fazer com essa porra. Ah! Entendi. É muito maroto. Tem que ser muito maroto, cara. Se tu não for maroto nesse jogo... Achei fácil. É muito maroto. O que é isso? 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 É! Maroto! Descobri na cagada? Sim! Ah, descobri! Ok! Morreu, morreu! Foda-se! Não vai usar moeda! O Lodgok não vai gostar! Vou mostrar isso ao Lodgok! Hum... Sei que tem um mecanismo para abrir a porta! Tchoo! Aí, queridão! Deu merda, hein? Lodgok, o sarcófago foi saqueado. Não encontrei o Elmo. Apenas um cinzão morto. Maldição! Chegamos tarde demais! Precisamos encontrá-lo antes que o Hulk Wood possa usá-lo para cair nas graças de Rainrock. Eles têm um acampamento aqui perto. Mas não posso ir com você. Meus dias de luta ficam... Eu vou, queridos! Nem preciso de tu! Mais um velho, não preciso não! Relaxa! Já tinha um outro velho lá que não servia para nada! Ainda que ela seja pequena! Pode pensar que aqueles ladrões miseráveis estão com a relíquia! Nossa! Dá pra ver que eu tenho varinha! Turbo! Eu vou... Ah, tá de sacanagem, né? Pousa aí, caralho! Você vai pagar! Lá estão eles! Eu quero que vocês se foda, meu irmão! Que eu vou acabar com vocês! Gostaram? Cala tua boca aí! Cadê? Só tinha isso aqui? Querido, sinto muito, mas você tá fudido! Dito! A minha mão! Eu apertei o control! Que? Que? Meu amigo, me jogaram aqui do lado pro outro! Eu apertei, velho! Não é possível! Eu aperto o troço! O troço num funfa, mano! Porra! Tão o Thor aí também lá na cabeça! Tô pra cima! Tão-po! Mas é? M Tivinha que ninguém viu isso! Ah, o pessoal viu sim, tem uma galerinha na live, viram? Que que eu vim fazer aqui mesmo? Foda, pô, eu esqueço. Maia, aonde que tá? Ah, tá aqui. Opa! Tudo bom? Eu queria saber o que que é cinzal. Você vai se fuder! É... Tá bom, Batu? Pô, cês tão brincando, eu tô no nível muito acima de vocês. Cês tão nível 20 e pouquinho, eu tô nível... Pau na tua cara. Esse é o nível que eu tô. Será que é seguro explorar esse lugar? Querida, deve ser, se Deus quiser. Toma aí! Muito bem! Isso vai impressionar o Rembroke! O elmo é ainda mais brilhante do que eu imaginava. As gravuras, o contorno do perfil... Bom que você gostou. Extraordinário! Ele é maravilhoso, Lodgok. Eu entendo porque queria de volta. Os ladrões deveriam agradecer a você. Muitos duendes matariam por este... Eu matei! Ah, então fico feliz em me livrar dele. Obrigado! Isso deve ganhar a confiança de Rembroke. Levarei para ele imediatamente. Talvez o distraia de sua busca. Que busca? É só uma intuição. Você me impressionou, jovem. Fiz bem em confiar em você. Quer... queridão. Você acabou de dar um falso... Um falso... Como é que é o nome? Caralho, como é que é o nome? Falso... Porra, o... Esqueci o nome. Esqueci pra caralho. Desculpa! Barulho errado? Esse aqui está melhor. Graças a Deus. Estava precisando, filho. Ué? Entendi, não! Estou todo de verdinho, hein! E com a máscara vermelha De putaça na cara Isso aqui eu já sei Isso aqui eu também já sei Eu preciso aprender bombarda Cara, espelharmos também é bom né mano O problema é que o espelharmo não dá dano né cara O problema é que o espelharmo não dá dano Olha é uma bosta Show, peguei um negócio que eu não sei o que é Sei meio que mais ou menos na verdade Opa Mais armazenamento Isso aqui foi easy 51 em Hogwarts é foda 6 nas terras altas também é meio complicado Mas tamo quase lá Tamo almoxidere O que eu tenho que fazer agora? Tá querido, o que eu faço agora? Eu oro pra Deus? Porra, tu falou que tem missão disponível E não tem missão Corno Tá, agora tem Agora tem O que que é isso? Pera aí Mas não quero feitiçaria conjuração, filho Pô, eu vou ter que ir lá pra Passar de crafts Tava muito afim não Deixa eu olhar no mapa que eu acho que é mais fácil né Tá, eu tenho que encontrar com esse idiota aqui Isso aqui é principal Tirando isso O que que eu tenho pra fazer em Hogsmeade? Tem duas missões em Hogsmeade? Tá, Cirona O que que tem em Hogsmeade? Ih Tá O que que é isso? Ah, eu vou lá Desafio convocatório Eu vou Porque eu já sou brabo nesse desafio Já porro todo mundo Como eu disse A minha irmã Annie sente falta de Hogwarts E ela não tem sido a mesma Vou aceitar a sua promessa de visitá-la comigo Vou pra Feldcroft em breve Então espero você lá Ficar ao sul de Hogwarts Aliás Espero que esteja indo bem com a maldição de explosão Aí tem uma das minhas favoritas Tá falando do Agora que já assistiu a Com Fringo Com Fringo Tá Rolando Acabou as mensagenzinhas Acabou Despeje Fax Então é da Corvinal É Entendi Ravenclaw Vamos Isso aqui eu já aprendi como é que é Porra, tem água, hein Eu tenho arco, porra Nossa, deu problema ali, hein Vamos ver se eu sou bom nisso Eita Esqueci de soltar, hein Tu cala tua boca, hein Tu cala tua boca, hein Eita Capete A minha ideia Na real Era derrubar a bola dela Ah, eu esqueço de soltar Porra, tem que apertar pra soltar Não é só soltar o 4 Tem que apertar e tem que descoisar Porra Rombado Também agora eu vou vir com um Cracudo Fiz merda, hein Vai ter que fazer melhor que isso Quem diria Eu ganhei Não tenho Não tenho jogar de novo, não Bela partida Mais uma vez Vamos, que eu vou acabar contigo Mas é claro Esplêndido Mano, tem que apertar o 4 Tem que apertar ele de novo Pra ele soltar Eu nunca vi isso Era só soltar, porra Agora tu mamou, hein E agora Olha como é que ela vai Não cai não, hein Quase que meu menino caiu Agora tá tranquilo Vou mandar no menino lá de trás Ai meu Deus do céu Achei que ia derrubar a outra, hein Como eu vou superar isso Não vai Lixo Derruba meu Tu não derruba meu negócio não, hein Otário Tu não derruba meu negócio não, hein Porra Só quem pode fazer isso sou eu Deu certo não, hein Mas eu ganhei Vai ter que fazer melhor que isso Bom, acho que acabou É Ruim E eu ganhei o que? Aposto o desempenho ruim contra a Nath na aula Pensei que poderia ganhar Sim Supervalorizou Não vou ser escroto não Você jogou bem Jogou bem Bem mal pra cara Mas se eu sou boa Você é melhor ainda Eu sou mesmo Por acaso sei quem será sua próxima adversária E ela é uma oponente formidável Boa sorte Acabou Agora A outra missão que tinha aqui pra nós fazer Era dessas galera aqui, né Isso aqui é bom, hein Pô Vários bichos que eu já deveria ter resgatado Vou passar lá de feitiço Se o mágico faz mágica Cera faz feitiço Ih, ih O que que é isso? Onde é que tem um baú em cima? Onde é que tem baú? Ali Onde é que tem baú ali? Tem Rapaz E tem um negócio ali que eu Que eu consigo abrir, hein Onde é que eu já abri? Peraí Isso aqui eu abro também? Nossa Agora eu abro as coisas tudo com a rumora Agora Fiz merda Fiz merda Agora é nóis O que que tem aqui? Gato É bonitinho Stray Stray No meu top 3 100% E não vou falar com esses outros dois Mentira Depois eu falo Meus outros dois do meu top 3 são Com o cowboy bebop E Psycho pass Psycho pass é muito bom É isso O que que eu ganhei? Uma merda Bagulho lixo Esse trabalho todo Gato Gato Porra gato Tá da minha frente, caralho Se um bicho tivesse aqui Meu amigo Eu ia ter tomado uns porros Nossa Cara Tá cheio de bagulho ali Eu não sei chegar ali E eu com certeza Vou ficar sem saber Chegar ali Com toda certeza Tem um menino aqui, né Olha aí Posso conversar um pouco? Posso ajudar? Acredito que sim Eu sou a Sofia E preciso Pelo menos no quinto ano Eu cheguei no quinto ano Não precisa responder É óbvio que não Parece que ninguém a conhece Essas crianças Muito alegres Muito felizes Tá ligado? Que fala empolgada Caralho É É interessantíssimo É Porra Essa galera Muito animada Me cansa Essa galera Me cansa Opa Mas como é típico Da Herodiana A sala só pode ser assistida Eu conheço Que não ensinam A terceiranistas É claro E você é Terceiranista Então Tá implícito Querida Não se faz de idiota Não Porra Porra Eu vou achar Posso Mas o que aconteceu com ela Ela não expulsou a si mesma Ela não expulsou a si mesma Ela só foi embora Como a Herodiana Byrne ficou famosa por lançar depulso Ela salvou órfãos de um arpel selvagem uma vez Expulsando-o até Stonehenge Lá na planície de Southbill Que loucura Ela expulsou um bruxo das trevas Intrometido Até Dumbstring Enquanto estava nos Alpes Essa pode ter sido um exagero Mas várias histórias sobre ela Com certeza não são Que bom Vamos lá então Quebrar a cabeça não Não cara Jesus Cristo Quebrar a cabeça Mano Eu não quero jogar Quebrar a cabeça Não queria jogar Quebrar a cabeça Quebrar a cabeça Eu jogava Quebrar a cabeça Eu pegava quebrar a cabeça Eu botava na mesa Aqui e jogava Porra Ia jogar Sudoku Porra Apesar de que eu gosto de Sudoku A bipolaridade Praraba Pior que o Sudoku é legal Encontre Ah Tem uns negócios voando aqui Encontre A entrada Do salão Da menina Heroidiana Então Estou descendo Estou indo Errei Cara eu estou Eu estou indo Sai da minha frente Era só pular Era só pular Era só pular Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara Quebrar a cabeça Sai daqui Você é idiota Você é chato Que que é isso Meu amigo Você A tua sorte A tua sorte É que tu é falecido Isso é a tua sorte É o bicho chato Ficou me caguetando Meu Deus do céu Cara Tem três Quebrar a cabeça Essa mano Agora eu te ver Se a Herodiana Burn Era tão boa Quanto a Sofia Disse Eita Eu acho que eu Meio que entendi Eu acho Que eu Meio que eu Entendi Entendi Isso reinicia Tudo Bom saber Que lumos Filha Era descendo Mas eu não sei Se eu preciso Puta Que pariu Então Isso aqui Me parece Star Cumprindo Peraí Então Mas Então Tem alguma coisa Pra fazer Ali Tá Isso aqui Não Foda-se Não pula Nossa Era só isso Não Mas tem alguma coisa Ali Peraí Peraí Ah tá Muito agradecido Também Não sou Tão burro Assim Tranquilo Vambora Eu achei Que ia ser Complicado Tinha as Marcação No chão Tá ligado Não Não Mula Eita Capete Descendo Porra Acho que bugou Um pouco Aqui Aí Já tem um negócio Escondido Ali Que eu não Que eu não Tinha Que eu não tinha visto Tá vendo como é Que é Foda Querido Não se faz de idiota Não É Peraí 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 Pra eu chegar aqui Que eu acho que eu acho que nada Acho Que nada Acho que nada Opa Não é possível Que a gente seja tão Doente Assim Não é Não é Porra Descendo Ué Tu não Toma Descendo Querida Ué Porra É Deve ser proibido Pior que eu também não faço Um vingar de leve osso Eu não faço nada Né É só não ficar Na frente Querida Só isso É só não ficar Na frente Da porra Do negócio Eu acho que isso aqui Tá um pouco bugado Né Porque eu acho que não era Pra passar por dentro Mas Quem sou eu Né Eu acho que é agora Nossa Não tá bugado Não Relógio Peraí Ah tá certo Não Tá certo Não Puta merda Achei que tava certo É Ai mano Puzzle É sempre puzzle Puzzle É sempre uma desgraça Na minha vida Pra que Pra que Pra que Que a galera Faz puzzle Pra que Que a galera Faz puzzle Fim! PORRA NÃO PORRA NÃO Entendi. Agora eu entendi. Não, não entendi não. Eu entendi. Eita porra. Não, que descendo, bicho. Porra, você fica se fazendo um idiota. Ahá! Uhul! Meu seu bolo. Essa merda toda para vir o item bosta, hein? Azul ainda, esse merda. Ah, nem fudendo. Não, mula. Obrigado. Consegui. Falei para vocês que era uma merda em puzzle. Eu falei para vocês. Acho que estou pegando jeito. Nossa. Agora só falta um. Porra, eu estou pegando jeito. Você tem certeza que eu estou pegando jeito, querida? Mas tu tem certeza, certeza disso? Porque eu não tenho não, tá ligado? Mas tu só me deu dois caixotes? E tu tá achando que eu vou fazer o que com esses dois caixotes? Errei? Como é que eu vou pra lá? Meu amigo, esse daqui Esse daqui eu não faço ideia Na moral mesmo Pra que, velho? Pra que que faz isso? É só pra dificultar a vida, mano Não tem outro motivo Não tem nada plausível Tá ligado? E, mano, eu vou te falar O Flipendo não vai funfar, mano Sabia que o Flipendo não ia funfar Velho Essa caixinha também escondida aqui, porra Cadê que eu vi essa caixinha? Tá, eu sou maroto Pelo menos pra isso eu fui maroto Mas o meu problema agora É Como é que eu chego lá? Acho que isso aqui tem que ser assim, né? É E aí E aí E aí o Háquio é ali Isso Tranquilo, bobeira Muito tranquilo Muito 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 Não é páreo pra mim, não Ah, agora que eu me liguei Essas peças que eu tô pegando É da menina Ah, nem é pra mim Ainda bem que não é pra mim Porque são de bagulho muito ruim, velho Deus que me livre Eu sei a rolling up Uber, black, Cadillac High-heel boots And a sexy body Full of tats Babies bad Oh, babies hella bad After her There ain't no coming back Wanna take a run E aí E aí